A parte dos anjos é um filme que tem no roteiro uma sacada genial. Quando se vê o nome do diretor britânico, Ken Loach, a gente sabe que vem um cinema politizado, socialista, engajado em alguma causa e sem deixar de lado as relações afetivas entre os personagens. Nesta coprodução britânica, francesa, belga e italiana, ele elege quatro jovens delinquentes, desorientados e confusos, que fazem trabalhos comunitários, e o monitor responsável por eles e coloca todo mundo dentro do milionário métier dos produtores de uísque. Um mundo distante, claro, mas que vai seduzindo um dos jovens que vê nas destilarias, degustações e palestras a possibilidade de um futuro melhor para o seu filho recém-nascido. Até aí tá tudo certinho demais, mas o roteiro de Paul Lavert reserva um toque de malícia e esperteza que faz a trama mais debochada e cheia de realidade. Afinal, é um filme do Ken Loach. Filmado na Escócia, a terra do puro malte, a parte dos anjos é uma expressão usada para justificar a evaporação natural do uísque, e essa expressão esconde e perdoa muita coisa. Feliz anjos é, Vamos lá.